No Vale do Mucuri, um homem foi perseguido e morto a tiros diante da família. O assassinato foi registrado na região central de Teoflotone. Olha só, o caso continua sendo investigado pela polícia. Deixa eu chamar o Fantone Peço, que ele tem os detalhes desse caso. O Fantone vai contar pra gente. Fala aí, Fantone. O crime aconteceu dentro deste bar. Por volta das 10 horas da noite de quinta-feira, Carlos Henrique estava acompanhando da mulher e os filhos, quando pelo menos dois homens armados, encapuzados, vestidos com roupas pretas, desembarcaram de um carro, possivelmente de cor escura, e ao se aproximar da porta, efetuaram disparos contra a vítima. O Carlos Henrique saiu correndo, já ferido, e foi em direção à rodoviária. Mas ele foi alcançado pelos suspeitos, que ainda efetuaram mais disparos de arma de fogo, segundo a polícia. A vítima se encontrava em um bar, fazendo uso de bebida alcoólica, junto com sua esposa e na companhia ainda de dois filhos, quando os fatos recorreram. Os indivíduos teriam chegado e efetuado os primeiros disparos. A vítima, a tentativa de correr, de se esconder, achou abrigo aqui primeiro, neste hotel. Contudo, antes que conseguisse acessar a parte interna do hotel, mais exatamente ali no hall do hotel, ele foi atingido por outros disparos de arma de fogo e não resistiu. O tenente Jesuel também deu informações a respeito do comportamento social do Carlos Henrique, que pode ajudar a identificar quem e por que tiraram a vida dele. Essa vítima tem passagens, tem passagens por vias de fato agressão, tem passagens por curto e tem passagens por tráfico de drogas. A gente ainda está apurando a motivação aqui no local. Assim que a gente tiver mais informação, a gente consegue ampliar para vocês também. Que coisa, gente, no centro da cidade é a região central, né? É.